E hoje nós temos no grupo Incorpóreo Violinda Nunes, Elio Peixote, Aline Hopi, Alana, Aaron, Jair Matos, Santiago Vieira, Lando Suarez, Matos Fosciano e Vitão do Pandeiro. E estes todos e todas que eu falei são as e os que estarão aqui no palco. E é esse novo tempo que o Incorpóreo, que é um projeto que está atuando em vários espaços estruturais desde dezembro. E agora a gente já está com a segunda edição da cobertânia. E levando nesse interlaçamento de música, de dança, de laços de amizade. E é um grupo que tem vários formatos e o repertório também se modifica. E a gente está aí nessa trilha acreditando na possibilidade de um novo tempo. E é isso que nos move, porque sem sonho é como a gente prossegue. Então a gente vai renovando as esperanças e os nossos sonhos e acreditando no novo tempo. E o amor que está pulsando e movendo a gente nesse sentido. E tem um poema do amor que diz assim O amor germina no cuidado e na reza. Segundos incessantes brotam em badalos. Amanhã, ontem, hoje, há interferências justificáveis no transcorrer dos dias e no correr das horas. Aplausos Indio Toba Sombre rante de la selva Pobre Toba reducido Doenho antigo De las flechas Indio Tomás Ya se han ido tus caciques Tus hermanos chiringuanos Abipone Mokubi Sombra de Cotáno e Tor Viejos brujos de los montes No abandonen a tus hijos Música Que yo quiero dar albahento A decisión en que tu poses Y los ruedas de la selva E a lua toda, apaixonada, que eu faço nada, sem o seu gostão. Somos o óbvio em desalinho, em tranhas, em trelinhas, da dor. Somos o fundo do tacho e do doce que desandou, reviravolta, desace o ser. Os sonhos de liberdade somos o princípio que habita sementes de sol, resistência. Somos o fundo do tacho e do doce que desandou. Somos o fundo do tacho e do doce. Somos o fundo do tacho e do doce. Somos o fundo do tacho e do doce que desandou. Somos o fundo do tacho e do doce que desandou. Senhores deputados, eu falo sem tutubear Pra dizer que nós é matuto, mas nós sabe se é pronunciar Fazer que dá um presídio, um doze, um matuto e cílio A vida nesse lugar O Brasil surgiu de nós Nós tudinho que veio da massa Mas deram o nome de nós E se nós não faz, certo? De quatro em quatro anos Vocês vêm com o velho plano Já que nós depois se abraçamos, certo? Estamos cheios dessa bostice De promessas e eleição De vez em quando eu se rindo De novo esticando a mão Candidato a caloteiro Aprendiz tramiteiro Corrupto, farso e ladrão Lá no sertão É um bicho que a voa que nem avião É um pássaro marvado Que o bico volteando Que nem gavião Cacará, quando ver roça queimada Sai cantando, voando Cacará Vai fazer sua caçada Cacará, comenta e cobra queimada Mas quando chega o tempo da invernada O sertão não tem mais roça queimada Cacará, mesmo assim não passa fome Os colegas que nascem na bachada Cacará, pega em balaico Cacará, não vai morrer Cacará Cacará De pronto, nas vozes de la calle Me gritaron Negra 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 E passava E passava o tempo E como pensava... Negra! 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 E a la certa vez, Eu enfurgui a cara E dentre minhas entrañas E que resonava a mesma palavra Negra! 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 Hasta que um dia retrocedia Retrocedia e que vai caer Negra! 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 Négra, 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 negra... E que? E que? Negra sim, negra sou! Negra, negra, negra sou! Negra sim, negra sou! Negra, negra, negra sou! Eu sou em Adelante, não quero! Vou a ter minha cabeça! E vou a reir-me de acléticos Que para evitar, segundo eles Que para evitar nossa luz e sabor Vamo os negros, este é de color E de que? Nemro, e que lindo sueña E que lindo teme Negro, 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 negro Negro, 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 negro Negro, 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 negro Negro, negro, negro! Afin! Afin! Compreendi! E agora vou por trás do Avanzo segura Avanço e espero E me digo as cenas PEDER ORTIMA PEDER MORE PEACE PEDER MORE PEACE PEDER MORE PEDER calling DEMO PEDER MORE PEDER MORE PEACE É isso aí!